Tem um informativo aí da CIP, né? Presta atenção que é muito importante, Maria, valer pra você sobre isenção do pagamento de impostos e tarifas é a proposta da CIP para as empresas. Muito bom, parabéns, CIP. É isso aí, Neto. A gente recebeu essa informação, olha, isentar o pagamento de impostos como IPTU, contas de água e esgoto e a taxa de poder de polícia administrativo é a solicitação da CIP à Prefeitura de Piracicaba. O pedido manifesta a preocupação de entidade diante do agravamento da pandemia do Covid-19 e dos impactos sociais e econômicos por ela gerada. Por meio do ofício, a CIP representa as necessidades de seus mais de 5.900 associados do setor produtivo de Piracicaba, sobretudo os estabelecimentos comerciais e diárias de serviços que estão há mais de um ano com as atividades paralisadas ou semi-paralisadas, implicando diretamente e de forma negativa nas receitas. Em nota, o presidente da CIP, Luiz Carlos Furtuoso, ressaltou, entendemos a gravidade da situação, visto que as atividades desses dois setores foram muito mais prejudicadas se comparado aos demais estabelecimentos que puderam permanecer abertos nesse período. Portanto, consideramos a importância de manter as atividades das empresas gerando geração de renda e de emprego no município. Diretamente ligadas a essas atividades, esperamos contar com o apoio do Poder Executivo, ressaltou aí o presidente Luiz Carlos Furtuoso. Após a protocolização, a CIP aguardará uma resposta do Poder Executivo e continuará acompanhando as dúvidas e sugestões de seus associados. Parabéns ao Furtuoso, presidente da CIP, parabéns a toda a equipe da CIP, sempre propondo, lutando pelo bem-estar da cidade. Quando a gente fala dos empresários, das empresas, estamos falando da nossa cidade. Parabéns, a CIP! Música